Mas esse é o terror dos Mandela e sucesso com a mulherada DJ Luan Pejota e DJ Mandrake DJ Mandrake e Luan Pejota É eles que botam essa putaria aí, ó DJ Mandrake, 100% original E aí DJ Luan Pejota? Sem graça, sem gracinha, porra É o saco de continuar É o saco de continuar É o saco de continuar No baile do São Jorge a putaria é confirmada Sinalizador abre caminho pra safada Na brisa do beck, tomando uísque Ela desce e sobe, caixereca, pique, pique Ela sobe e desce, caixereca, pique, pique Ela sobe e desce, caixereca, pique, pique No baile do São Jorge a putaria é confirmada Sinalizador abre caminho pra safada Na brisa do beck, tomando uísque Ela desce e sobe, caixereca, pique, pique Ela sobe e desce, caixereca, pique, pique Ela sobe e desce, caixereca, pique, pique, pique Olha que legal, olha que legal Ela chama amiga pra acertar no palco Olha que legal, mano na moral Ela chama amiga pra acertar no palco Olha que legal, olha que legal Ela chama amiga pra acertar no palco Ela so muito amiga, parece até a irmã Quando uma tira calcinha, outra já tira o sutiã Onde uma vai, a outra vai atrás Que uma faz, a outra quer fazer igual Olha que legal, olha que legal Ela chama amiga pra acertar no palco Olha que legal, mano na moral Ela chama amiga pra acertar no palco Olha que legal, olha que legal Ela chama amiga pra acertar no palco DJ Mandrake, 100% original E aí DJ numa PJ? Sem gracinha, sem gracinha, porra É uma amiga só É um saco de continuar É uma amiga só 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 Tchau, tchau.